Estamos chegando, falando mais uma vez sobre a situação na guerra entre Hamas e Israel. Vamos direto então a Israel agora, conversar com o Michel Gavendo. Ao vivo, Michel. Olá, Luciano. Olá a todos. Israel dividiu a faixa de Gaza entre o norte e o sul e já está procurando líderes do Hamas entre a população civil. O país também agora continua bombardeando o território palestino e segundo as informações, os bombardeios são infernais. Logo, logo eu volto com mais informações. Vamos agora à Brasília com informações do Pedro Nogueira. Pedro. Oi, Luciana. Boa tarde. A passagem de Rafá foi reaberta e as autoridades brasileiras aguardam a divulgação de uma lista de estrangeiros que vão ser autorizados a cruzar a fronteira com o Egito. Essa é uma expectativa para que os brasileiros possam ser retirados da região mais tensa do conflito. Já já trago todas as informações sobre esse assunto aqui no Brasil Meio Dia. E agora a gente fala sobre o drama da falta de energia elétrica em São Paulo. O governo federal vai notificar a concessionária de energia elétrica para explicar a falta de luz que ainda afeta os moradores da cidade. A Jussara Soares tem informações. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai sugerir que as distribuidoras de energia indenize os consumidores. Isabela e Saleme. Isso, Luciana. Olha, até agora, 500 mil pessoas ainda estão sem energia por conta desse religamento que não aconteceu em alguns endereços. Por conta disso, a ideia do governador Tarcísio de Freitas é que os prejuízos sejam pagos, arcados pela concessionária. Hoje tem uma reunião agora à tarde para discutir isso e também medidas para que situações como essa não voltem a se repetir, Luciana. Essa é só uma parte do nosso cardápio, que tem muita notícia, apuração e análise. É o Brasil Meio Dia, para você ficar bem informado na hora do almoço. Israel continua a avançar com a invasão por terra em direção à principal cidade de Gaza. O exército israelense afirma ter atingido 450 alvos do Hamas nas últimas 24 horas. Quem tem mais detalhes ao vivo dos recentes ou recentes do conflito lá em Israel é o Michel Gavendo, que volta agora com mais calma para trazer detalhes para a gente. Michel, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Luciana. Boa tarde a todos. Sim, o exército completou mais uma fase dessa invasão terrestre na faixa de Gaza. O exército está circulando, está em volta da cidade de Gaza, que é a capital do Hamas, no território palestino. O exército também cortou a ligação entre o norte da faixa de Gaza e o sul do território palestino. Também montou barricadas na principal estrada, que leva de norte a sul, na faixa de Gaza, e está verificando todos os civis que passam por lá em busca de líderes do Hamas. Os bombardeios durante a noite, os palestinos disseram que foram infernais e hoje, durante a manhã, também. Inclusive ao redor de hospitais, onde Israel afirma que o Hamas está se escondendo. Também o exército israelense agora está enfrentando, segundo as informações do porta-voz, os membros do Hamas, frente a frente, para descobrir os túneis onde eles estão se escondendo embaixo de estruturas civis. Segundo o exército também, foi morto nessa manhã um dos líderes, mais um líder do Hamas, também responsável pelos ataques do dia 7 de outubro. Ele já havia sido preso por Israel na década de 90, passou seis anos em cadeias israelenses, mas, segundo Israel, ele voltou a praticar o terrorismo. As comunicações na faixa de Gaza, aos poucos, vão voltando, as conexões de telefone e internet, mas ainda há dificuldade de comunicação fora do território palestino. Israel também afirmou que agora está reformando, está restaurando as bases que foram destruídas pelo ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Luciana? Michel, fica comigo mais um pouquinho, porque eu sei que você está na região norte de Israel, na fronteira com o Líbano, e o fim de semana foi marcado por muitos bombardeios por aí. Como é que está a situação hoje? Você podia narrar um pouquinho até do seu entorno, por favor? Não, podia narrar um pouquinho até do seu entorno, por favor? Sim. Hoje, agora há pouco, nos últimos 10 minutos, foram duas sirenes aqui na região da Galiléia, que é a região que faz a fronteira com o sul do Líbano, onde Israel combate o Hezbollah. O fim de semana, e hoje também foram, foi de muitos bombardeios de Israel e de muitos ataques do Hezbollah. Ontem também o grupo chiita conseguiu atingir com um míssel antitanque um caminhão civil e uma pessoa morreu. A cidade de Kirat Shmona, que fica aqui perto também, também foi atingida por foguetes. Então, o líder do Hezbollah disse que não quer ampliar essa frente, mas os ataques e os contra-ataques continuam intensos aqui nessa região. As pessoas que moram aqui, os civis que moram, os israelenses aqui dessa região, foram orientados pelo exército a deixar aqui a faixa de 5 quilômetros entre a fronteira do Líbano e o interior de Israel o mais rápido possível. Hoje houve também tentativas, ou pelo menos suspeitas de tentativas de infiltração terroristas nas cidades aqui da Galiléia. Então, é uma situação de tensão também, muita movimentação militar, muitos soldados, muitos caminhões. As bases nas colinas de Golã estão cheias, estão preparadas com muitas peças de artilharia. E o exército volta a afirmar que, se for necessário, vai atuar no sul do Líbano, na mesma maneira com que atuou ou está atuando na faixa de Gaza. Muito bem, a gente vai trazendo agora... Obrigada, Michel, por essa primeira participação. A gente vai trazer um panorama, então, de como a gente está nessa guerra, nesse momento em que a gente está praticamente completando um mês de conflito. Dezoito agências da ONU divulgaram uma rara declaração conjunta pedindo um cessa-fogo imediato no conflito entre Israel e Hamas. E sobre isso, a gente vai conversar agora com a nossa correspondente na Europa, Priscila Iasbeck, direto de Paris. Priscila, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Foi um raro comunicado, como você disse, em que agências da ONU se reuniram junto com algumas das maiores redes de ajuda humanitária do mundo para fazer, então, essa declaração conjunta pedindo um cessa-fogo humanitário tanto em Israel quanto em Gaza e também lembrando que já se passaram 30 dias de guerra e dizendo que o conflito deve parar agora. Entre as entidades que assinam essa nota estão a Organização Mundial da Saúde, a Unicef, que é o braço da ONU para a infância, também organizações como a Care International, Save the Children e outras organizações. Eles também fazem uma condenação dos ataques feitos pelo Hamas, que deixaram 1.400 israelenses mortos, e também condenam os ataques feitos por Israel, a faixa de Gaza, que já deixaram mais de 9.700 mortos, dentre eles, a maioria, não, metade deles sendo crianças. E eles falam, que citam esses números, dizendo, atribuindo a fonte às autoridades de saúde palestinas, que são controladas pelo Hamas, mas falando que essa situação é uma situação trágica de ambos os lados. E aí eles dizem, na nota, que toda uma população está sitiada e sob ataque, sem acesso a bens essenciais, bombardeada nas suas casas, abrigos, hospitais e locais de culto, e isso é inaceitável. E aí esse documento é finalizado também falando sobre o impacto sobre os profissionais que trabalham nessas redes de ajuda humanitária, citando, inclusive, que 88 profissionais da Agência da ONU para Refugiados Palestinos morreram, sendo a agência que teve mais comprometimento, mais pessoas vítimas desse conflito, desde o dia 7 de outubro. Também a ONU e o braço da ONU para ajuda humanitária, Luciana, divulgam diariamente relatórios, falando sobre a situação humanitária na faixa de Gaza. Nesse comunicado, nessa declaração conjunta, essas entidades falaram sobre a situação humanitária e a ONU traz, então, esses relatórios diários detalhando como que está essa situação. E eu vou trazer aqui alguns destaques que aparecem nesses relatórios. Eles falam, por exemplo, sobre a superlotação nos abrigos da ONU. Então, dizem que tem 530 mil pessoas abrigadas em 92 abrigos da ONU no sul da faixa de Gaza e dizem que esses abrigos já estão lotados, então, tem pessoas que estão dormindo nas ruas do lado de fora desses abrigos. Eles falam também, por exemplo, sobre o apagão de eletricidade, que compromete o trabalho tanto de hospitais quanto de ambulâncias. Falam sobre a situação de água e também de saneamento. Então, dizem que centenas de milhares de residentes da faixa de Gaza enfrentam uma grave escassez de água, falando sobre riscos, inclusive, de desidratação da população da faixa de Gaza, dizendo que tanto os poços de água foram fechados quanto as atividades de dessalinização foram comprometidas e estão operando com uma estrutura mínima e, por isso, caminhões precisam fornecer garrafas de água para a população da faixa de Gaza. E eles falam também sobre o fornecimento de alimentos. Dizem que alimentos essenciais, como arroz, óleo vegetal e legumes, só têm uma quantidade suficiente para os próximos um a três dias. Depois disso, vai faltar também alimentos essenciais para a população. Eles citam, inclusive, o exemplo sobre o fornecimento de pão. Eles falam que, por causa da falta de eletricidade, o moinho, por exemplo, que atua na zona sul da faixa de Gaza, no sul da faixa de Gaza, é incapaz, nesse momento, de moer trigo e isso acaba gerando muitas filas nas poucas padarias que ainda conseguem fornecer pão e acabam trazendo riscos também para a população que fica nessas áreas e nessas filas e correm risco, inclusive, de serem atacadas por esses ataques aéreos que são feitos por Israel. Então, tanto essa declaração conjunta da ONU, quanto esse relatório trazendo, mais uma vez, relatos da situação dramática vivida pela população palestina na faixa de Gaza. Volto com você, Luciana. Muito obrigada, Priscilia Asbeck. Daqui a pouco a gente volta com as suas informações. Estamos girando, falando um pouco do panorama de como a gente está na situação da guerra nesse momento, perto de um mês, então, de conflito. A gente volta ao Brasil para te contar que a saída de estrangeiros na faixa de Gaza foi retomada, já que o uso da passagem de Rafá foi autorizado novamente agora há pouquinho. O grupo de brasileiros retidos na região segue no aguardo para cruzar a fronteira. Pedro Nogueira tem detalhes para a gente ao vivo de Brasília. Pedro, boa tarde. Bem-vindo agora com calma. Oi, Luciana. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil Meio Dia. O embaixador do Brasil na Palestina esclareceu esses detalhes para a reportagem da CNN. Ele disse que a passagem de Rafá foi aberta há algumas horas, aberta principalmente para a passagem de feridos, e que ainda não há uma lista de estrangeiros divulgada, esclarecendo, então, quais pessoas vão ser autorizadas a cruzar esse posto de controle. Lembrando que a passagem de Rafá fica na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, e a única passagem aberta no momento para que as pessoas possam deixar o território da Palestina. Essa é a informação, então, essa é a informação de momento. E qual que é o contexto sobre isso? A passagem de Rafá ficou um tempo fechada. No domingo não foi autorizada a saída de estrangeiros, diferente dos quatro dias anteriores, em que mais de duas mil pessoas deixaram a região usando aquela passagem de fronteira. A apuração da Basília Rodrigues aqui na manhã de hoje é a seguinte. Havia um impasse envolvendo o governo de Israel, porque Israel acusava o Hamas de usar essa abertura, usar essa possibilidade de retirar os feridos, para retirar os seus próprios militantes infiltrados ali, então, no grupo de pessoas que saíam da faixa de Gaza. Havia, inicialmente, uma previsão do governo israelense de que o grupo de brasileiros que está na região, os 34 brasileiros, poderia deixar a faixa de Gaza até quarta-feira. No entanto, o recrudescimento do conflito dificultou muito essa possibilidade e ainda está sob questão no Brasil, no momento. Lembrando que, na última semana, houve um ataque nos arredores do hospital Alchifa, que é um dos maiores hospitais da faixa de Gaza, e esse ataque deixou muitas pessoas feridas, destruiu ambulâncias, e, então, complicou bastante a situação do conflito. Antes de encerrar, Luciana, quero mencionar que uma informação de momento sobre a situação das negociações para liberar os brasileiros é que a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, está aqui no Palácio do Planalto. Ela está em conversa com a equipe do embaixador Celso Amorim, que é o chefe da assessoria internacional do presidente da República. E essa conversa da embaixadora vem justamente num contexto em que Celso Amorim conversou com uma alta autoridade americana para tentar negociar aí uma influência para a abertura dessa passagem para os brasileiros poderem deixar o território. O embaixador Celso Amorim ligou no fim de semana para o Jake Sullivan, que é o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, na tentativa de exercer alguma influência aí sobre essa negociação que tem se mostrado muito delicada para a diplomacia brasileira. Luciana. Muito obrigada, Pedro Nogueira. Já, já a gente vai te trazer análise, então, desse conflito em Israel e vai te trazer também a fala dos brasileiros. Temos fala de ainda pouco dos brasileiros lá em Gaza, na faixa de Gaza. Agora, a gente vai falar sobre o drama da falta de energia elétrica em São Paulo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou hoje que o governo federal vai notificar a concessionária de energia elétrica em São Paulo, a Enel, para explicar a falta de energia que segue afetando os moradores da cidade. O ministro da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, vai notificar a concessionária de energia elétrica, é o que diz o tweet, em São Paulo, para explicar a interrupção dos serviços essenciais. Outras iniciativas serão anunciadas pelo secretário Adida Mus, escreveu Flávio Dino, nas redes sociais. A gente vai chamar agora a nossa analista Jussara Soares, que ela vai trazer um pouquinho dos bastidores, inclusive, a apuração que ela tem de Brasília, sobre essa fala de Flávio Dino e a gente está falando, é claro, maior cidade de São Paulo e moradores aqui na região metropolitana, sofrendo muito com falta de energia. Jussara, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Lu. Exatamente, o Ministério da Justiça vai cobrar explicações da Enel a partir, essa explicação vai ser cobrada a partir ali da Secretaria Nacional do Consumidor. Essa notificação, segundo eu acabei de checar aqui, ela ainda não chegou lá, mas a partir do momento que chegar na concessionária, a Enel terá 24 horas para se explicar, porque o que aconteceu, esse caos que na maior cidade do Brasil precisa de uma explicação e o governo federal diz que vai se empenhar em buscar isso, lembrando que a Enel é uma concessionária de um serviço público, então, isso é uma prioridade da semana aqui. Além disso, a Secretaria Nacional do Consumidor também deve anunciar uma parceria com o PROCON de São Paulo. Isso, Lu, é para facilitar essas indenizações, porque foram, além, as pessoas em casa ficaram sem luz, comércio, restaurantes, toda, muita gente sem energia elétrica e a Senacom vai fazer essa parceria com o PROCON de São Paulo para tentar dar agilidade para que as pessoas possam ali buscar suas indenizações, esses reparos durante todo esse tempo sem energia elétrica. Os detalhes ainda de mais iniciativas vão ser fechados agora no início da tarde, segundo me contaram ali integrantes da Senacom. E a gente segue contando aqui para vocês como isso vai ser feito, como vai ser essa parceria com o PROCON e, enfim, de fato, em que tempo que a Enel vai ter que dar uma explicação sobre esse caos que se instalou na cidade a partir da falta de energia. Caos é uma boa palavra. Jussara Soares, eu vou continuar ainda nessa apuração sobre a situação em São Paulo, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai sugerir que as distribuidoras de energia indenizem os consumidores prejudicados pela falta de luz. O pedido será feito em reunião hoje à tarde com as concessionárias. A Isabelle Saleme vai atualizar as informações para a gente ao vivo. Isabelle, boa tarde, bem-vinda. Oi, Lu, boa tarde para você e a todos. Exatamente. Vai participar também dessa reunião, que deve começar por volta das quatro e meia da tarde, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Além dessa questão que Tarcísio pretende ali colocar, para que as concessionárias arquem com esses prejuízos, também vão ser discutidas algumas medidas para que não volte a acontecer situação parecida com essa. Agora há pouco o governo do estado de São Paulo divulgou também que, a pedido do governo, o PROCON vai abrir uma investigação para saber quais foram os procedimentos adotados pelas concessionárias de energia que atendem aqui não só a capital, mas a região metropolitana e também a Baixada Santista nessa situação. Agora, segundo a Enel, ainda 500 mil endereços, digamos assim, ainda estão às escuras. Eles já conseguiram que 76% do total da energia fosse restabelecida nesses endereços. No entanto, ainda há trabalho nas ruas. Eles informaram também o seguinte, que como são muitos os locais onde as equipes têm que ir, eles não estão dando conta de atender essa demanda na velocidade que seria necessária. Então, por conta disso, a expectativa é de que só até terça-feira, amanhã, a situação seja normalizada. Aqui em São Paulo, hoje, serviços essenciais estão funcionando, de acordo com o governo do estado. Por exemplo, os hospitais estaduais estão funcionando, alguns têm gerador próprio, outras escolas também, em geral, estão funcionando. Algumas tiveram problemas e aí os alunos foram atendidos de forma virtual. Além disso, delegacias, batalhões da Polícia Militar também voltaram a atuar. A gente lembra que tudo isso começou por conta do temporal que aconteceu na última quinta-feira, que acabou deixando várias pessoas mortas aqui no estado, foram sete pessoas que acabaram morrendo por conta desses estragos. A gente acabou ouvindo também um representante da Enel, que é o diretor de mercado, André Osvaldo dos Santos. Ele disse que o serviço realmente só vai ser reestabelecido 100% até a próxima terça-feira. A gente separou um trecho da entrevista e vai passar a partir de agora. É um trabalho bem complexo que a gente vem fazendo em toda a nossa área de concessão. As equipes estão avançando muito bem aí na rua. A gente triplicou o número de equipes. A gente tem mais ou menos aí, num período normal, 600 pessoas trabalhando em emergência. E nesse momento a gente está com 1.800 pessoas trabalhando na rua, nesse cenário caótico que a gente viu que aconteceu aí na nossa área de concessão aqui em São Paulo. Quando a gente olha para o histórico, pelo menos até olhando 30 anos para trás, isso nunca tinha acontecido nessa magnitude. Então a gente está preparado sim para momentos de contingência, para momentos de chuva forte, mas dessa natureza, a gente tem equipes aqui, pessoas que trabalham na empresa há 25 anos, 30 anos, ninguém nunca viu isso, algo dessa forma, desse tamanho. Já já a gente fala sobre as equipes e sobre esse cenário caótico. Antes disso, a gente vai te falar como medir os prejuízos. Além de alimentos, alguns moradores tiveram também prejuízo com medicamentos que precisam ficar na geladeira, só para você ter um exemplo, e por causa da falta de energia, perderam a eficácia. Veja o relato de uma consumidora. Aqui são cinco frascos de novolina N, que é a insulina humana e tem que ficar refrigerada. Então, essas, infelizmente, vão para o lixo. Prejuízo de mais de 200 reais. Fora os alimentos que estavam na geladeira, que eu já descartei. Os consumidores prejudicados pela falta de energia têm direito à reparação de danos. Quem explica para a gente é advogada especializada em direito do consumidor, Maria Inês Dolce. Vamos ver. Olha, o primeiro caminho é entrar em contato com a companhia de energia elétrica e informar a respeito do tipo de prejuízo que ele teve pela falta de energia, descargas elétricas, que puderam, por exemplo, trazer danos em equipamentos. Ou então, existe a possibilidade também daquele dano material. Ele tem que ter ali tudo documentado, por exemplo, tirar fotos, fazer vídeos, para que ele seja compensado. E também existe a possibilidade, não só da compensação material, mas também dos descontos na conta de luz. Então, deve-se procurar a empresa de energia elétrica, pleite aos ressarcimentos, que entenda ser devidos, e o prazo, é importante saber que a empresa tem que responder em até 90 dias. Então, a solicitação de ressarcimento pode ser realizada por meio de atendimento telefônico, pode ser por meio de internet. Agora, o que não pode é a empresa não mostrar o caminho para o consumidor reclamar. A empresa tem que disponibilizar, principalmente nesse momento, nós sabemos que tem muitas regiões ainda sem energia elétrica, um canal para reclamação e um canal também para ser informado quando é que vai haver um retorno da energia elétrica. Muito bem, estamos construindo essa edição aqui junto com vocês. Começamos há poucos minutos trazendo um tweet do ministro Flávio Dino, dizendo que o Ministério da Justiça ia notificar a Enel, então, por essa falta de energia e que a Enel teria que responder. Portanto, ainda não tínhamos notícia da notificação, agora sim, Juliana Lopes traz a notícia de que a Enel já foi notificada pelo Ministério da Justiça e, a partir de agora, 24 horas, então, para que a Enel responda a esse questionamento do Ministério. Enquanto isso, eu te digo que a Enel cortou 36% dos empregados desde 2019. Essa foi apenas uma dentre as várias mudanças promovidas pela empresa italiana nesses cinco anos de gestão. Nosso analista Fernando Nakagal já está aqui com detalhes dessa história. Naka, boa tarde, bem-vindo. O número de empregados caiu, mas o de consumidores cresceu. Uma conta que não fecha para quem quer prestar um bom serviço, não é, Nakagal? Definitivamente, esta é a resposta. A conta não fecha, porque as curvas são exatamente contrárias. Elas têm tendências contrárias, Lu. O número de colaboradores, de empregados próprios e terceirizados das concessionárias de energia só cai desde 2019. 2019 é um ano importante porque foi o primeiro ano inteiro em que os italianos desta companhia, que é a companhia que fornece energia para Roma, para Milão, também passou a fornecer energia na capital paulista. E desde 2019, o número de funcionários só cai. A gente separou alguns números que foram enviados pela própria companhia à Agência Reguladora, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, olhando lá, em 2019, primeiro ano total inteiro de gestão dos italianos, eles tinham quase 25 mil empregados entre próprios e terceirizados. Corta para o ano de 2023, no fim de setembro, a gente tem um universo próximo de 15 mil pessoas. Ou seja, caiu quase 10 mil, especialmente se a gente contar o ano de 2020, quando foi o pico do número de funcionários. O número total diminuiu em 36%, funcionários próprios corte de 40% e nos terceirizados 34%. Então, aqui fica claro, Lu, que o número de funcionários, equipes de campo, por exemplo, o pessoal do escritório, administrativo, atendimento de call center, diminuiu. Agora, na próxima tela, a gente tem o número de consumidores da Enel São Paulo. Passou de 7 milhões 310 mil consumidores, aí a gente está falando de residências e empresas, não o número de pessoas, são contas de energia. Cresceu 7% de 2019 até 2023, o último dado, agora são quase 8 milhões de consumidores, 7 milhões 850 mil. Como há essa diferença? Menos empregados, mais clientes, a relação mudou bastante. Então, antigamente disseram mais ou menos 300 clientes para cada funcionário, agora são 511 clientes para cada funcionário da Enel. Eu consultei a Enel para perguntar exatamente sobre isso. Eles disseram que a reação, a capacidade da empresa de reagir melhorou desde 2019. E eles citam o seguinte, que em 2019, Lu, houve uma forte chuva em São Paulo e eles conseguiram religar 650 mil clientes em 24 horas. Nessa chuvarada de sexta-feira, religaram quase 1 milhão de consumidores em 24 horas. Esqueceram de falar que tem meio milhão quase ainda sem energia elétrica desde sexta-feira. E a promessa de que só amanhã, terça-feira, volta tudo ao normal. Então, há um movimento claro de redução de corpo técnico, redução de empregados, o que aumenta o lucro da empresa, obviamente, e aumento do número de consumidores ao mesmo tempo, Lu. Olha, aumentar lucro não é crime, desde que a gente tenha uma boa prestação de serviços. A gente consegue colocar a primeira tela de novo aqui, só para eu fazer um apontamento com o Fernando Narca Gaua. Ele disse que em 2019 teve uma chuva grande e que eles conseguiram responder. Mas olha o número de empregados que tinha a empresa em 2019. Era um terço a mais de funcionários. Exatamente. É o número de empregados, assim, o número é gritante, né? De diferença. E aí, é claro que você tem uma resposta imediata. Agora, não adianta falar em evento atípico nesse momento, porque teremos eventos atípicos daqui para frente, cada vez mais, por conta da mudança climática. Daqui a pouco eu te trago imagens do Rio de Janeiro, mostrando o que a ressaca fez na orla do Rio de Janeiro. Teremos eventos atípicos, agora a capacidade de resposta tem que aumentar. É, o atípico passará a ser típico. O que não pode ser típica é essa resposta do serviço, do prestador de serviço, ao que aconteceu na sexta-feira na cidade de São Paulo. Muito bem, Fernando Nakagal, muito obrigada por essa ajuda aqui, entender um pouquinho do que está acontecendo aqui em São Paulo. Falei da ressaca, portanto, o Corpo de Bombeiros ainda procura por um adolescente de 16 anos que desapareceu no mar da praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. As buscas vêm em meio à ressaca que atingiu a cidade. O prefeito Eduardo Paz publicou hoje um vídeo da situação na orla do Leblon, nesta segunda, e pediu para os moradores para que eles busquem caminhos alternativos. Veja bem o que aconteceu no Rio de Janeiro. A área de lazer foi fechada para a limpeza da via, que ficou, obviamente, cheia de areia. As imagens mostram o momento em que os cariocas e turistas foram surpreendidos pelas fortes ondas que tomam toda a areia, avançam contra as mesas, as barracas, quiosques, cadeiras que estavam na região. Muita gente foi pega de surpresa com essa onda. Os banhistas estavam na faixa de areia no Leblon e em Ipanema, e eles ficaram assustados e tiveram que correr com os pertences. Quem conseguiu, quem não foi pego de surpresa, porque o que a gente viu, o que a gente vê nessas imagens é gente sentada de costas e, de repente, a água avança sobre a faixa de areia e chega até a parte da pista, que fica fechada a fim de semana para as pessoas andarem de bicicleta, de patins. E é isso, todo mundo surpreendido. Tem imagem até de água entre os carros. Daqui a pouco a gente te traz mais informações, então, sobre esse efeito de mudança climática também no Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul está em alerta para a inundação do Rio Uruguai após a formação de um novo ciclone extratropical. A gente vai para lá agora com informações da Isadora Ayres ao vivo. Isadora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, 230 pessoas ficaram desabrigadas em três cidades depois da passagem desse ciclone. E, além disso, ao menos 19 cidades gaúchas entraram em algum tipo de alerta por conta, então, das chuvas fortes que atingiram o estado na semana passada. Isso não está acontecendo só aqui no Rio Grande do Sul. No Paraná, também, 15 cidades estão em estado de calamidade pública e outras 36 em estado de emergência por conta das fortes chuvas que atingiram o estado, principalmente no mês de outubro. Já em Santa Catarina, o foco principal está nas regiões do Alto Vale do Itajaí e também no Planalto Sul, que foram as mais atingidas pelas chuvas na última semana, especialmente, mas também nas últimas semanas do mês de outubro. Mas o que a gente tem agora, pelo menos, é uma boa notícia até quinta-feira. De acordo com o Climatempo, esse ciclone extratropical que se formou na costa do Rio Grande do Sul está se afastando, está indo para alto mar e isso faz com que os ventos se enfraqueçam por aqui e também com que a temperatura suba e o tempo fique assim, com só o céu azul, como está hoje aqui no Rio Grande do Sul. Isso é o esperado também para Santa Catarina e para o Paraná, pelo menos, até quinta-feira, quando já pode voltar a ter chuvas isoladas. Esse tempo é muito importante para que as pessoas das cidades mais afetadas consigam trabalhar na reconstrução das suas casas, dos seus locais de trabalho, até das rodovias também, que muitas ficaram impactadas por conta da chuva. Mas até quinta-feira, céu azul por aqui, Luciana. Muito obrigada, Isadora. A gente vai voltar a São Paulo porque a Justiça de São Paulo suspendeu a audiência pública sobre a privatização da Sabesp, marcada para hoje na Assembleia Legislativa do Estado. Matheus Meirelles tem detalhes para a gente. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a audiência pública sobre a privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa de São Paulo por entender que ela foi convocada às pressas, sem a devida publicidade. A convocação foi feita no dia 1º de novembro, publicada no Diário Oficial pelo presidente da Alespe, o deputado André do Prado, isso levando em consideração que seria feita nesta segunda-feira, ou seja, cinco dias antes da audiência e na véspera de um feriado, o feriado de finados. O juiz Rafael Augusto Cunha atendeu a um pedido do Ministério Público depois de uma ação popular movida pelo deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino, do PT, pela presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Neiva Ribeiro, e também pela presidente do Instituto Lula, Ivone Silva. O promotor, Wilson Ricardo Coelho Taffner, afirmou que a audiência pública ela precisa respeitar a ampla publicidade com a divulgação oficial com uma antecedência mínima de oito dias. Com isso, a Justiça atendeu a esse pedido e determinou uma nova convocação de audiência pública sobre a privatização da Sabesp, respeitando esse período. A audiência é um dos passos da Alespe para tramitar a privatização da Sabesp, que foi, que teve o projeto apresentado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no dia 17 de outubro, em caráter de urgência. Esse que é um dos projetos prioritários do governo paulista atualmente. A CNN Brasil entrou em contato com o governo do estado de São Paulo e ainda aguarda um retorno. De São Paulo, Matheus Meirelles. A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam mais de 1.500 quilos de cocaína em um navio atracado no porto de Vitória, no Espírito Santo. Mais de 50 agentes participaram da operação conjunta. A suspeita é de que a embarcação seria usada para transportar drogas do Brasil para a Europa. Durante a inspeção, as autoridades encontraram 52 fardos de cocaína que estavam prontos para serem arremessados ao mar no porto de destino, que ainda não foi identificado. Os tripulantes prestaram depoimento, mas ninguém foi preso. E as Forças Armadas começaram hoje a reforçar a segurança em portos e aeroportos paulistas e cariocas. A medida é uma tentativa de reprimir a atuação do crime organizado, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, e veio depois de uma crise na segurança da capital fluminense. A gente vai conversar com a Jussara Soares agora sobre isso. Jussara, boa tarde. A gente estava aguardando então essa GLO e está tudo sendo feito da forma que o governador Cláudio Castro, por exemplo, pediu que fosse então que o governo federal... Estou pedindo para o governo federal assumir o Rio de Janeiro, eu estou pedindo para o governo federal fazer o papel dele, é isso que disse o governador Cláudio Castro no auge da crise, que é patrulhar a parte que compete ao governo federal. De lambuja, a gente pode dizer assim, São Paulo também ganhou patrulhamento nessas áreas federais, algo que era extremamente necessário. Vide aí a informação que eu trouxe anteriormente falando do Espírito Santo. É isso, Lu. A partir de hoje, a GLO foi anunciada na semana passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para essa atuação da Marinha e da Força Aérea Brasileira nos portos e aeroportos do Rio e de São Paulo. Com isso, esses militares ganham poder de polícia ali para tentar evitar e rastrear entradas de drogas e armas no país. Esse é o principal objetivo. A ideia, neste momento também, como foi anunciado na semana passada, é que esse trabalho para ajudar no combate ao crime organizado, ele também tente sufocar essas organizações criminosas financeiramente. No caso da GLO, ela se aplica para a Marinha e para a Força Aérea Brasileira para essa atuação aí, como você explicou, nesse sentido ali dos portos do Rio e de São Paulo, tentando ali fazer o sufocamento dessas organizações. Pois bem, lembrando que tem ainda o Exército. O Exército, ele não atua nem no Rio e em São Paulo. Ele vai atuar lá na faixa de fronteira, nas faixas de fronteira, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. E aí, nesse caso, não precisou do Magelió, mas também continua, mas vai ter uma operação ali desses militares atuando junto com a Polícia Federal, tentando evitar essa entrada de drogas e armas no país. Lu, a gente destaca também que essa questão foi muito debatida internamente no governo federal, lembrando que o presidente Lula disse num café com jornalistas que o governo dele não teria GLO. Porém, para atender a esse pedido, essa solicitação aí que foi feita pelo governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, foi preciso criar uma GLO para legitimar, amparar os militares a atuarem com poder de polícia nesses lugares. Então, essa ação, ela segue até maio e a gente vai acompanhando. Hoje é o primeiro dia, vai criar-se também ali um gabinete para acompanhar o desenrolar dessas ações que vão ser feitas em parceria ali com as Forças Armadas e a Polícia Federal e a gente segue acompanhando e até para ver o resultado disso. O ministro Flávio Dino tem usado bastante as redes sociais dele para falar sobre a apreensão de drogas e tal, mas é preciso a gente acompanhar isso passo a passo. Lembrando que hoje é o primeiro dia dessa GLO e vamos ver como vai ser essa atuação daqui para frente. Ao todo, juntando marinha, aeronáutica e exército, são 3.700 militares atuando nessa ação de combate ao crime organizado, Luciana. E um outro detalhe que a gente fica de olho também é nessa questão desse trabalho que eles vão fazer, que eles querem fazer e anunciar nos próximos dias, desse sufocamento do crime organizado, tentando cercear ali também essas movimentações financeiras dele, então, das organizações criminosas. Então, a gente segue aqui acompanhando e vai te contando tudo, Lu. Pois é, sufocamento do crime organizado, é fundamental você falar isso para quem não entende o nosso telespectador, o que está acontecendo em relação a isso, o que o governador Cláudio Castro e vários governadores dizem e a Jussara Soares trouxe aqui de importante para a gente, é vocês precisam fazer o trabalho de vocês, que é dificultar a passagem de drogas, que, claro, isso daí é motivador do lucro dessas organizações criminosas, e a gente tentar seguir o dinheiro, follow the money, para poder sufocar essas organizações e aí sim combater o crime. Não adianta a gente tentar entrar e prender e depois a gente vê tudo o que acontece no Rio de Janeiro com o crescimento avassalador do crime organizado. Muito obrigada, Jussara Soares. Para não dizer que a gente não deu mais piadinha nas articulações políticas em Brasília, te trago notícias agora. O Congresso pode avançar em pautas decisivas para o governo nesta semana, uma delas é a reforma tributária que está pautada para amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O governo também articula na Câmara para votar outra medida que aumenta a arrecadação federal. Caroline Rosito tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Carol, boa tarde e bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Começando, então, pela reforma tributária, que está aqui no Senado, já que a gente está falando aqui do túnel do tempo, expectativa do senador, o relator, dessa PEC, que vai simplificar tributos, unificação de tributos, essa é a base da reforma tributária. tributária é colocar o texto em votação na Comissão de Constituição e Justiça já nesta terça-feira. A sessão foi convocada já pelo presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre, expectativa, então, de que o texto seja analisado, já que ele já foi apresentado há cerca de duas semanas, já cumpriu aquele período de vista, né, o mais tempo para discutir e analisar o assunto e está pronto na avaliação dos parlamentares, então, para ser discutido na CCJ. Em seguida, a expectativa até do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse isso hoje pela manhã durante um evento de maneira virtual, o texto já pode ser encaminhado ao plenário ainda na quarta-feira, entre quarta e quinta-feira, no máximo, a expectativa é de colocar o texto em votação no plenário da Casa. O senador Eduardo Braga ainda admite que pode fazer alguns ajustes finais em relação ao texto, isso porque vem discutindo detalhes específicos ainda, na semana passada, teve um encontro importante com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, diz que ele não aumentou aquela lista de exceção em relação a setores que poderiam ter um tipo de tributo reduzido, diferenciado, mas incluiu dentro dessa lista de exceção um novo setor que na avaliação dele é considerado essencial, como, por exemplo, a questão do saneamento público. E aí, por conta disso, o próprio Ministério da Fazenda já recalcula ali as contas em relação ao aumento ali de meio ponto percentual naquela chamada alíquota padrão do IVA, isso podendo chegar, então, a 27,5%. Então, esses detalhes, Luciana, com certeza vão ser colocados em discussão amanhã, antes do início da votação. De qualquer maneira, o texto, assim que passar na CCJ e também no plenário do Senado, ele vai precisar voltar para a Câmara dos Deputados. Isso porque sofreu alteração de como saiu lá da Câmara, aqui para o Senado, então, volta mais uma vez para a análise dos deputados também. Por lá, os parlamentares já estão se movimentando para saber como esse texto vai tramitar nas próximas semanas. Agora, falando da expectativa na Câmara para essa semana, como você citou, de fato, os deputados vão ficar em atenção para um projeto que trata sobre a subvenção do ICMS. O governo está bastante atento e preocupado com essa proposta, já que pode trazer um aumento de arrecadação para 2024, algo em torno ali de 35 bilhões de reais para os cofres públicos. E é isso que a equipe econômica vai ficar em cima, inclusive, em uma reunião de líderes que está marcada para amanhã com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Viu, Luciana? Eu volto com você. Muito obrigada, Carol Rosito. Eu volto agora a te trazer informações importantes sobre a guerra. A União Europeia anunciou que vai aumentar a ajuda humanitária à Gaza, serão 100 milhões de euros no total, o equivalente a quase 530 milhões de reais. Aliás, boa de conta, eu não sou, mas estava escrito. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente na Europa, Priscila Yasbeck. Priscila? Oi, Luciana. Você arrasa em tudo, inclusive nas contas, acertou na mosca mais de 500 milhões de reais, cerca... Opa, muito bem, está por aqui. Mais de 100 milhões de euros que já são fornecidos, então, da União Europeia para a população na faixa de Gaza. Esse anúncio foi feito pela Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, que é o braço executivo do bloco europeu. E nesse anúncio, ela disse que a União Europeia já tinha triplicado o valor da ajuda fornecida pelos europeus à população da faixa de Gaza e agora, com esse anúncio, então, chega a essa cifra de 100 milhões de euros, são mais 25 milhões de euros fornecidos pelo bloco europeu. Ela também disse que a União Europeia está trabalhando em conjunto com o Egito e com o Israel para aumentar o fornecimento da ajuda humanitária, para que essa ajuda chegue dentro da faixa de Gaza. Lembrando que as fronteiras estão fechadas e toda ajuda está entrando pela passagem de Rafá, que fica na fronteira com o Egito. Então, a União Europeia tenta negociar com Israel a abertura de mais pontos de passagem dessa ajuda. Até o momento, 451 caminhões entraram pela passagem de Rafá desde o dia 21 de outubro, quando o corredor humanitário foi aberto, mas antes da guerra, 500 caminhões passavam por dia. Portanto, a presidente da Comissão Europeia fala que a quantidade de ajuda que está chegando aos palestinos é insuficiente, muito aquém da necessidade básica da população. Ela também falou que eles estão trabalhando em rotas complementares, inclusive estudando uma rota marítima para a chegada dessa ajuda humanitária por meio de um poço que ficaria no Chipre, que é uma ilha, a maior ilha do Mediterrâneo. Então, a ajuda sairia da Europa, passaria pelo Chipre até chegar à população da faixa de Gaza. Essa é uma das ideias que estão em negociação. Ela também falou que não há contradição em mostrar solidariedade a Israel e fornecer ajuda humanitária à Gaza. Ela disse que, como decisores políticos, os países europeus enfrentam um dilema terrível. Ela disse que Israel tem o direito de se defender, mas o Hamas abriga bunkers e está claramente usando palestinos inocentes como escudos humanos. E aí ela encerra dizendo que todos nós, como democracias e seres humanos, temos a responsabilidade de fazer todo o possível para proteger os civis que estão em perigo. Portanto, embora Israel tenha o direito de lutar contra o Hamas, também é essencial que se esforce para evitar vítimas civis. Então, isso foi o que disse a presidente da Comissão Europeia. Só para completar, também a França falou sobre o envio de mais ajuda humanitária e também mais reforço em estrutura médica, hospitalar, para a população que chega da faixa de Gaza e passa pela passagem de Rafa e chega ao Egito. Hoje, nessa segunda-feira, o ministro de Defesa francês disse que a França está estudando e negociando com o Egito a instalação de uma estrutura provisória hospitalar. Seria como um hospital de campanha justamente para fazer cirurgias nas pessoas que chegam feridas da faixa de Gaza até o Egito. O Egito já montou um hospital de campanha a cerca de 15 quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza na passagem de Rafa, mas, segundo as informações da defesa francesa, esse hospital seria insuficiente, por isso, a necessidade de um segundo hospital que o governo francês negocie, então, com o governo egípcio. O governo francês também já enviou um navio hospital à região da faixa de Gaza, um navio que é um porta-helicóptero com capacidade para 16 helicópteros, mas também que tem 69 leitos e eles falaram também, o ministro de Defesa francês falou que pode enviar um segundo navio hospital para fazer o reforço também dessa estrutura médica para a população palestina e, por fim, Luciana, vale falar que a União Europeia tem sido criticada por não conseguir mudar os rumos de conflitos, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia e agora a guerra entre Israel e Hamas, mas, por outro lado, o bloco e também líderes europeus tentam mostrar que estão fazendo um esforço de ajuda humanitária, estão fazendo doações para a população palestina, já que eles não conseguem fazer nenhum avanço em termos geopolíticos, eles mostram que conseguem ajudar a população palestina com o envio de reforço humanitário e também de recursos financeiros. Volto com você. Muito obrigada, Priscila. A CNN entrou na faixa de Gaza para acompanhar o avanço das tropas de Israel na guerra contra o Hamas e sob escolta militar, o repórter Jeremy Diamond viu que, de perto, a movimentação no território em meio a ataques e tentativas de emboscada como condição para entrar em Gaza sob segurança israelense, a CNN concordou em enviar à defesa do país todo o material gravado em campo para avaliação antes da finalização dessa reportagem. A tradução é da Denise Bobadilha. Com militares arelentes nos arredores da cidade de Gaza, a luta é feroz. No centro da faixa de Gaza, os nossos soldados estão lutando contra os militantes que estão usando todas as casas que podem para atacar os soldados das forças de Israel. A ofensiva terrestre completou uma semana e os militares de Israel dizem que cercaram a cidade de Gaza usando postos como esse. Estamos agora num posto militar dentro da faixa de Gaza, cerca de um quilômetro dentro de Gaza. A cidade de Gaza está ali. E como você pode ouvir atrás de mim, tem muito fogo entre as forças israelenses e os militantes do Hamas. Eles tentam, nesse momento, flanquear as posições do Hamas. Foi o comandante do batalhão que acabou de me dizer. A ideia é tentar isolar a cidade de Gaza da parte sul da faixa, com as forças israelenses também avançando vindas do norte. A CNN fez parte de um pequeno grupo de repórteres que teve acesso às forças israelenses dentro de Gaza pela primeira vez desde o início da guerra, entrando em Gaza usando as mesmas estradas que os militantes do Hamas usaram para fazer seu ataque brutal em 7 de outubro. E hoje nós vamos nas mesmas estradas, nos mesmos bairros, os pontos de encontro, os caminhões para chegar neles e fazer com que paguem o preço para eliminar toda a organização que realizou esse ataque ao Estado de Israel. Os militares estão nos levando para dentro de Gaza. Eu estou dentro de um veículo blindado agora e nós acabamos de cruzar para dentro de Gaza, perto da ponta sul da cidade de Gaza. mas as forças israelenses ainda enfrentam o perigo de uma emboscada em túneis subterrâneos. Nessa casa ali, ali, ali e dentro daquele bairro. Nessa área, então, tem pelo menos três túneis. Sim, sim, pelo menos. Israel diz que muitos desses túneis estão embaixo de prédios residenciais e por semanas têm atacado sem parar esses alvos, matando e ferindo milhares de civis nesse processo. As forças dizem que estão trabalhando para assegurar um corredor humanitário para ajudar os civis a fugir do combate mais pesado. Esse é um grande objetivo para a brigada e o batalhão aqui. A população vai poder ir para o norte, para o sul, para que a gente possa conseguir chegar ao Hamas e demolir o Hamas aqui. Para esses soldados, atingir esse objetivo pode colocá-los ainda mais dentro da cidade de Gaza e o combate urbano mais fatal à frente. Bom, as forças estão aqui, vai levar semanas, meses, anos, até assegurar que Israel esteja segura por um longo tempo. Pode ser que seja necessário entrar casa por casa e é isso que vamos fazer então. Jeremy Diamond da CNN em Gaza. Muito bem, para falar sobre esse assunto eu chamo agora o professor e pesquisador Vitélio Brustolin que me acompanha mais uma vez aqui no Brasil Meio Dia. Professor, muito obrigada, bem-vindo. O senhor deve ter escutado quando eu disse que o governo israelense controlou ali as imagens e as informações que saíram naquele momento, inclusive da publicação dessa reportagem. Queria, nesse momento da guerra, que o senhor pontuasse para a gente a importância de Israel controlar as informações e o que que isso prejudica nós todos aqui que estamos fazendo análise ou noticiando a guerra. Boa tarde, Luciana. Prazer conversar contigo novamente. Boa tarde a todos. Luciana, a área informacional vem sendo considerada crucial nessa guerra. O Hamas, por exemplo, tem um grupo de Telegram aberto. As pessoas podem visualizar os dados que eles divulgam e Israel tem tentado controlar algumas informações como essa que você menciona da reportagem da CNN numa estratégia de também tentar ter algum controle sobre como fica essa batalha de informações ao redor do mundo. A guerra também envolve as informações. Uma discussão que está havendo agora, inclusive ontem na CNN, naquela edição de domingo, vocês debateram isso, é que nós não temos como confirmar muitas informações que vêm dessa guerra. Por exemplo, o número de mortos. Não existe possibilidade de agências internacionais verificarem. Israel diz que o Hamas aumenta esse número, que não é o que está sendo dito. E, ao mesmo tempo, funcionários da ONU, por exemplo, que hoje 18 agências da ONU divulgaram um manifesto em prol de um cessar fogo, afirmam que nunca houve tantos mortos numa única guerra como essa. Tantos mortos da ONU, eu digo, né, foram 88 até o momento. Então, a questão da informação, ela é crucial, especialmente porque, neste momento, no mundo inteiro, há uma divisão, essa guerra gera uma divisão em várias sociedades, alguns países estão em alerta máxima contra o terrorismo, como Estados Unidos e a própria Europa, e os dados que saem refletem o que acontece nas sociedades ao redor do mundo, Luciana. A gente que lute, né, professor, para tentar trazer a informação mais precisa possível quando a gente noticia aqui o número de mortos, só para citar um exemplo, a gente fala que não tem como verificar, a gente atribui esse número de mortos, é claro, ao governo da faixa de Gaza que traz aqui o Ministério da Saúde esse número de mortos para a gente. Professor, só para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria apontar aqui o que me parece uma contradição que é o governo da União Europeia, os governos dando ali um dinheiro para ajuda humanitária à faixa de Gaza, ao mesmo tempo que muitos líderes prestam apoio a Israel nesse momento, muitos incondicionalmente até. E aí eu lhe pergunto o que me parece a contradição, é porque eu não aponto nenhum lado nem o outro os exageros, mas vou aqui fazendo a minha parte e tentando ficar bem. Posso fazer essa leitura? Luciana, bom, vamos do início, né, a faixa de Gaza precisa da ajuda humanitária, metade da população da faixa de Gaza precisa da ajuda humanitária para viver, são 350 mil pessoas que precisam da ajuda humanitária para comer e outras 550 mil que têm ajuda como complemento de renda. E essa ajuda humanitária sempre passou pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pela ONU, inclusive quando o Hamas vence as eleições lá em 2006, uma das razões para a autoridade palestina não ter entregue o governo da faixa de Gaza imediatamente para o Hamas foi porque o mundo inteiro olhou e disse, bom, o Hamas é um grupo terrorista, se vocês forem entregar a faixa de Gaza para o Hamas, a gente vai cortar a ajuda humanitária. Então, veja só, Luciana, na faixa de Gaza 48% das pessoas são desempregadas, eram pelo menos no início, antes dos atentados terroristas de 7 de outubro e essa taxa de desemprego entre os mais jovens de 18 a 24 anos chega a 64%. Então, sempre houve ajuda humanitária para aquela região, não só para a faixa de Gaza, mas também para a Cisjordânia. Uma questão que eu acho que tem um link com o que você disse há pouco é que o Antony Blinken vem costurando esse tipo de ajuda humanitária, por exemplo, esteve no Chipre recentemente, ele foi à Turquia, ele está na Turquia, ele foi ao Iraque, Israel, a própria Cisjordânia, onde se encontrou com o Mahmoud Abbas, ele foi à Jordânia e ele foi ao Chipre. E há pouco vocês diziam que parte da ajuda humanitária pode chegar pelo Chipre, que a Ursula Wanderlein estava anunciando isso. Então, existe uma postura de diplomacia que passa tanto pelo presidente Biden e a ida dele para lá, quanto do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, nesse momento, Luciana. Professor Vitério Brustolin, muito obrigada por nos acompanhar aqui no Brasil Meio Dia, sempre está trazendo bastante esclarecimento para isso, que essa guerra de informações, eu posso dizer também que é sempre muito confusa para nós. Obrigada, professor. Obrigado a vocês, prazer participar. Olha, ainda falando sobre a questão humanitária, a gente tem que te lembrar, a gente tem mais de 20 brasileiros na faixa de Gaza esperando para sair pelo portão de Rafá e junto com outros parentes, que dá cerca de 34 pessoas. O brasileiro Hassan Rabi, que é um deles, falou hoje sobre a reabertura da passagem de Rafá e a expectativa do grupo que espera pelo momento de deixar a faixa de Gaza. Vamos ouvir. gente, acabamos de receber notificação que a fronteira já está aberta, agora são 3 horas da tarde, muita tarde, mas já foi aberta, isso é bom sinal, para próximos dias, se podemos, já está nosso nome, brasileiros, na lista. Então, a gente está com bastante esperança e vamos ver se no próximo dia a gente consegue sair. Eu vou chamar agora a nossa analista de política, a Jussara Soares, porque a Jussara é a pessoa que mais conversa, então, com os brasileiros que estão na faixa de Gaza, vem acompanhando diariamente, recebe esses vídeos, inclusive, e acompanhando diariamente o drama, as expectativas, as dores deles na tentativa de deixar a região. Jussara. É isso, Lu, o Hassan, assim que ele soube dessa, que teve a reabertura de Rafá, antes mesmo das autoridades confirmarem, ele já enviou esse vídeo dizendo isso, ele fica, ele nos serve também, conversando aqui com os colegas, quase como um correspondente dando notícias de onde ele está, ele está na cidade de Rafá, de Rafá não, desculpa, ele está na cidade de Caniunes, que fica um pouco distante, a cerca de 25 quilômetros da passagem de Rafá, onde tem um outro grupo de brasileiros. a ansiedade, eles vêm mantendo contato direto com o embaixador ali, representante do Brasil, junto à Palestina, com a embaixadora Alessandra Candeias, que, né, vem dando notícias ali para eles e preparando ali um ambiente, assim que aparecer uma lista em que os brasileiros estejam nela, que eles possam sair ali diretamente e ir para Rafá e voltar ao Brasil. Nessa situação que ele vem dizendo que além dessa, angústia, de agora vai sair e eles, todo dia uma frustração, né, das outras listas que saíram e não tinham nome de brasileiros, todo dia era uma frustração e isso vai aumentando ali o temor deles, porque tem um agravamento da questão da alimentação, como a gente já vem contando aqui, tem a questão da energia, não tem gás para cozinhar, ele tem duas filhas pequenas, tem outros brasileiros com muitas crianças, desse grupo de 34 pessoas, cerca de 15 são crianças, sabe, Lu? Então, é uma situação que eles veem, é isso, não tem muito o que eles possam fazer, a não ser, como eles dizem, assim, torcer, tem angústia, lidar com essa angústia e tentar, enfim, torcer, eles se sentem isso, assim, não tem muito o que fazer, a gente fica aqui esperando, é uma angústia todos os dias, e o que eles podem fazer? tentar se proteger, eles ficam gravando ali também, às vezes tem uns ataques próximos a eles, e o medo é que isso vai se aproximando ainda mais, né, dessa situação deles todas. Nesse, o embaixador, o Alessandro Candeias, também falou dessa expectativa, agora, que saia nos próximos, que nas próximas listas os brasileiros sejam incluídos. Lembrando que as autoridades brasileiras têm feito contato com autoridades de Israel, do Egito, do Catar também, todos para que consigam antecipar essa saída, antecipar não, que finalmente os brasileiros consigam sair desse, da faixa de gás, dessa área de conflito. Lembrando que tem, já existe um avião da Força Aérea Brasileira localizado, que está pousado lá no Cairo, à espera desse grupo de brasileiros. Tem, como eu disse para vocês aqui, esse grupo de 34 pessoas está dividido em duas cidades, em Rafá e em Caniúnis. Então, quem está em Caniúnis já tem também alugado um ônibus que vai até Caniúnis para pegar esse grupo de brasileiros, incluindo o Hassan Rabi aqui, que a gente viu o vídeo há pouco, e levá-los para se juntar em Rafá e assim eles todos cruzarem juntos a passagem de Rafá e chegar ao Egito e assim conseguir voltar para o Brasil. Luciana? Estamos aqui na esperança, não é, Jussara Soares, de mudar. Inclusive, a nossa tarde que diz aqui, brasileiros aguardam autorização para deixar Gaza durante muito tempo. A gente está com essa tarde e a gente quer entrar com a tarde. Brasileiros deixaram a faixa de Gaza em breve. A gente espera. Obrigada, Jussara. Eu volto às notícias aqui do Brasil. A Polícia Federal investiga o vazamento de fotos da prova do Enem antes do encerramento do exame. A Elis Barreto tem informações para a gente ao vivo de Brasília. Elis? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa fala foi feita, inclusive, pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Ele disse que ontem mesmo, domingo, a Polícia Federal fez diligências em dois estados diferentes, então, para apurar a publicação dessas fotos da prova do Enem em redes sociais. Luciana, essas fotos teriam sido publicadas após o horário de fechamento dos portões, ali por volta de uma da tarde, só que também teriam sido publicadas antes do horário mínimo de saída da prova do Enem, que é ali três e meia da tarde. O presidente do Inep, Manuel Palacios, também descartou a possibilidade de qualquer servidor da instituição estar envolvido nesse vazamento, nessa publicação de imagens da prova do Enem nas redes sociais, também justamente por horário. O que ele deu a entender é que se um funcionário do Inep estivesse envolvido, essa prova teria vazado antes do início ali, do horário limite de fechamento de portão dos locais de prova. O Inep, inclusive, confirmou para a CNN que a Polícia Federal está fazendo diligências, está investigando, inclusive, Luciana, para ver se algum candidato publicou, acessou indevidamente aparelhos eletrônicos ali após receber a prova e fez essa publicação, então, nas redes sociais. Lembrando aqui que desde o ingresso na sala de provas, o candidato do Enem tem que obrigatoriamente guardar todo o material eletrônico, celular, smartwatch, tudo é guardado em um envelope lacrado e esse envelope só pode ser aberto depois que o candidato deixar o local de prova. Inclusive, a punição para o candidato que diz cumprir essas regras é a eliminação do exame. Segundo dados apurados, então, até a noite de ontem, domingo, Luciana, cerca de 71,9% dos inscritos no Enem então compareceram e uma ausência ali de cerca de 28%. Além disso, 4.293 participantes foram eliminados por descumprimento das regras, como não seguir o que o fiscal da sala está falando e até entrar em contato ali com o aparelho eletrônico após o recebimento então da prova também é uma infração que pode gerar eliminação no Enem. é com você. Obrigada, Elis. Olha, o Enem tem todo ano aquela espera, aquelas jovens que chegam atrasados, tem essas pessoas que são eliminadas, tentativa de fraude, a gente noticia de vez em quando, vai te atualizar sobre essas fotos que eles trouxeram informações aqui, publicadas em redes sociais antes do horário permitido, inclusive, com as provas. Mas tem uma outra notícia curiosa que chegou aqui agora, do Elis Jonas Maia, está no nosso site já, inclusive, dizendo o seguinte, Polícia Federal prendeu 26 foragidos da Justiça que tentaram fazer o Enem. Basília Rodrigues, vem pra cá. Quer dizer que a pessoa tinha mandado de prisão e achou que podia chegar lá e fazer a prova do Enem e... é complicado, mas é isso mesmo, né? Chegou lá, foi fazer a prova do Enem normalmente e achou que ia passar ilesa e é isso, não ia pra cadeia. Um dia após a realização do primeiro dia do Enem, a gente está cheio de notícias curiosas aqui sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Essa é uma delas. A Polícia Federal prendeu essas pessoas porque elas estavam com o mandado de prisão em aberto. A gente lembra que a modalidade do Enem é autorizada a pessoas que já estão presas e que querem uma oportunidade de estudos, apesar da condição de preso. mas e quem não está preso, está na verdade fugindo da justiça, também procurou esta oportunidade. A PF divulgou há pouco que prendeu então 26 foragidos, não tem relação com a notícia do vazamento de questões do Enem, são pessoas que estão respondendo por outros crimes como não pagamento de pensão alimentícia, lesão corporal, corrupção de menores. Boa parte desses mandados de prisão foi cumprida no estado de Minas Gerais. Então, é uma oportunidade perdida, porque estas pessoas se comprovadamente estiverem com dívidas na justiça, ou seja, de fato, forem foragidas, não conseguirem trazer explicações à Polícia Federal, elas seguirão na prisão até a segunda ordem da justiça e, claro, a inscrição no Enem, a possibilidade de ingresso na universidade ou em outras seletivas por meio da nota do Enem, não vai dar certo. Esta informação foi trazida aqui pela PF, apuração do nosso setorista de Polícia Federal, Eli Jonas Maia. Luciana, eu tenho mais apuração aqui sobre o Enem para a gente conversar, porque é um dia de repercussão também sobre o teor dos questionamentos, das perguntas da prova. Por favor, siga. Olha só, a pergunta 89 causou polêmica entre governo e a bancada ruralista. O que tem nesta pergunta? É questionado aos estudantes a existência de fatores negativos do campo que envolveria uma lógica do agronegócio com a subordinação dos trabalhadores, o cerco aos trabalhadores que trabalham no campo. E uma apuração que a gente está trazendo primeiro aqui na CNN Brasil, a Frente Parlamentar da Agropecuária, leia-se, bancada ruralista, divulgou há pouco uma nota, e a gente está dando primeiro aqui na CNN Brasil, em que cobra o posicionamento do governo, diz posicionamento urgente sobre questões que o agro considera serem de cunho ideológico e sem critério científico ou acadêmico dispostas no Enem na aplicação da prova ontem. Aqui nesta nota que a CNN teve acesso primeiro, a bancada ruralista diz que o exame de avaliação é sobre o conhecimento, mas as perguntas foram mal formuladas de comprovação unicamente ideológica e que permite que o aluno marque qualquer resposta, dependendo do seu ponto de vista. E veja só o nível da polêmica, a bancada ruralista está pedindo a anulação deste item da prova. Você que fez a prova do Enem ontem, a gente está falando da questão de número 89, que trata de fatores negativos do campo. Olha, quem estiver visualizando, conseguindo ver aí esta questão, a alternativa correta é a letra A, porque pede, de acordo com os elementos descritos neste texto, que os alunos, os estudantes, possam responder. E a resposta correta diz é o cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Aqui fala sobre o modelo capitalista, a lógica do agronegócio, o que estremeceu as relações, ou seja, causou muito incômodo em lideranças da bancada do agro. A gente tem essa nota aí divulgada pelo presidente da bancada, o deputado Lupion, em que cobre esclarecimentos do governo e a anulação deste item da prova. Veja que isso vai impactar, obviamente, caso seja acolhido pelo governo na nota de quem fez este teste. Mais de 4 milhões de estudantes se inscreveram para fazer esse primeiro dia da prova. Tem sempre muita polêmica sobre até que ponto o governo influencia, com o entendimento, com a ideologia ou não na prova. É uma questão comum, digamos assim, em várias edições do Enem, não seria diferente nesta edição de 2023. Basília, por vezes mais, a gente pode dizer, por vezes menos, mas a questão ideológica e os espectros políticos dessas questões ideológicas, elas sempre vêm à tona nesse momento de Enem, especialmente por conta das provas. A gente não pode esquecer que durante muito tempo nos últimos anos, o setor das universidades foi acusado de ser um setor extremamente progressista e que contamina os jovens e etc, etc, etc. Preconceitos à parte, essa questão poderá ser analisada de maneira técnica para saber mesmo se houve um intuito de dar uma alfinetada nas questões ruralistas, do agro. A gente lembra que ali durante o período eleitoral, o presidente Lula, na condição de candidato, teve as suas desavenças com o agronegócio brasileiro, não com o setor inteiro, mas com alguns grupos que fizeram campanha para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas será que essa rusga lá de trás pode ter influenciado na formulação da prova de agora? Obviamente, o Inep nega. E eu lembro, ontem eu estava ao vivo aqui na CNN Brasil, de plantão, porque eu fiz o Enem para jornalismo. E aí foi perguntado ao ministro da Educação, Camilo Santana, se haveria possibilidade de influência, interferência do governo na formulação dos questionamentos, a exemplo de outras edições. E o ministro disse que nunca houve interferência do governo e que nunca iria ocorrer. Sempre padrão, seja o governo de esquerda ou de direita, como foi o governo de Jair Bolsonaro. Obrigada, Basília. Olha, a gente segue por aqui no Nordeste, a passagem de um ciclone extratropical na Bahia aumenta as condições de chuva forte temporais. Segundo o Climatempo, os maiores acumulados de chuva estão previstos para o sul do estado baiano e para a região metropolitana de Salvador. Então, a gente vai para lá. Camila Tícia tem detalhes para a gente ao vivo. Camila, boa tarde e bem-vinda. Oi, Luciana. Boa tarde para você. Uma excelente segunda-feira para todo mundo que nos acompanha e a semana pode sim começar com chuva forte se espalhando por aqui pela Bahia, também no interior do Nordeste e os acumulados são altos, viu? Segundo aí a expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia. Eu falo ao vivo neste momento da capital baiana, por aqui o tempo ainda nublado, bastante abafado, sensação térmica de 33 graus, mas a chuva pode cair sim a qualquer momento, a qualquer momento, aí nas próximas horas e pode continuar até a próxima quarta-feira. A expectativa é que chova, desculpa, entre 50 e 100 milímetros por dia aqui na região e ventos intensos, viu, com velocidade entre 60 a 100 quilômetros por hora. Já no interior do estado, o Instituto prevê aí emitir um alerta amarelo de perigo potencial de tempestade para o extremo oeste, localidade que, inclusive, sofreu nos últimos meses aí com a seca e até incêndios florestais. O alerta amarelo vai também para o centro-sul baiano e ainda vale do São Francisco, além do alerta laranja de perigo para o sul baiano. Portanto, como você falou, uma frente fria associada a um ciclone extratropical, como você falou, e que chega na Bahia e aumenta as condições de chuva forte temporais em todo o interior da região nordeste aí nos próximos dias, viu, Luciana? Muito obrigada, Camila Tícia. Olha, eu vou precisar fazer um rapidíssimo intervalo. A seguir, eu te conto que a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério de Justiça e Segurança Pública diante da interrupção do fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo e outros 23 municípios da região metropolitana adotou a metida de notificar a Enel para prestar informações no prazo de 24 horas. Tem apuração, tem bastidor, detalhes. Depois do intervalo é bem rapidinho. Fica com a gente. Brasil Meio Dia na área de volta, agora falando sobre o drama da falta de energia em São Paulo, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública diante da interrupção do fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo e outros 23 municípios da região metropolitana adotou a medida de notificar a Enel para prestar informações no prazo de 24 horas sobre a regularização do serviço canais de atendimento aos consumidores. Mas quem vai trazer detalhes para você é a Jussara Soares. Jussara, boa tarde, bem-vinda. É isso mesmo, Luciana. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, acabou de divulgar ali o que, que respostas ela quer da concessionária, da Enel. Explicar ali por que que houve essa falha, essa falta de energia durante tanto tempo e a demora ali inclusive em atender ali os consumidores. A gente, acompanhando isso no final de semana, a principal reclamação é que as pessoas não conseguiam nem fazer as reclamações, os registros da falta de energia. Então, o que o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, quer saber, quer que a Enel se justifique sobre a regularização do serviço, sobre como funcionam os canais de atendimento ao consumidor, qual é o planejamento da concessionária para agir em situações assim e o que vai ser feito para minimizar ali os prejuízos aos consumidores. Além disso, o Ministério da Justiça, através da Senacom, como eu estava dizendo, também quer saber quais são os planos da concessionária, os planos de contingência da concessionária para situações como essas que a gente viu, situações de eventos climáticos extremos. Então, como que é, qual é o planejamento da concessionária, quantas pessoas têm à disposição, eles querem fazer ali um mapeamento, querem uma resposta completa para tentar entender o que aconteceu. Lembrando que, além da capital, São Paulo, mais 23 cidades ficaram sem energia, são mais de 2 milhões de pessoas afetadas pelos impactos disso. Além disso, Lu, a Senacom também está fazendo, vai fazer essa parceria com o Procon para o monitoramento dessas indenizações e auxiliar também os consumidores como buscar essas indenizações e esses reparos junto à concessionária. Tem uma outra, eles também querem que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ENEL, também apresente dados de monitoramento sobre o fornecimento da energia ali da concessionária em São Paulo, da ENEL, que a gente está falando. Então, eles estão, nessa segunda-feira, essa notificação ainda vai ser feita porque deve ser feita agora à tarde, segundo me contaram, e a partir dessa notificação a concessionária tem 24 horas para se explicar. Além disso, a Secretaria Nacional do Consumidor também promete criar um canal específico para atender esses consumidores de São Paulo que foram afetados durante tanto tempo por essa falta de energia. Muito bem, para você que chegou agora, muito obrigada, Jussara Soares. Para você que chegou agora, é importante saber que a ENEL respondeu ao nosso analista Fernando Nakagal, analista de economia, ainda há pouco, que melhorou a capacidade de resposta desde 2019. Isso por quê? Porque foi questionada sobre o corte de 36% no pessoal de 2019 até aqui. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai sugerir que as distribuidoras de energia indenizem os consumidores prejudicados pela falta de energia. O pedido será feito em reunião hoje à tarde com as concessionárias. A Suzana Buzanello tem informações para a gente ao vivo. Oi, Suzana, boa tarde e bem-vinda. Oi, Luciana, muito boa tarde para você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui na CNN. Exatamente, o governador Tarcísio de Freitas juntamente com o prefeito Ricardo Nunes e demais autoridades vão se reunir hoje às 16 horas no Palácio dos Bandeirantes justamente para discutir essa situação que se instaurou aqui em São Paulo desde sexta-feira por conta das fortes chuvas que afetaram a capital e região metropolitana aqui de São Paulo. A partir dessa reunião eles vão chegar numa definição e depois sim haverá a coletiva de imprensa mais ou menos ali em torno de 17 horas e 30 minutos. A intenção é justamente discutir essas possibilidades, né, Luciana, discutir o que houve e de que forma eles podem ressarcir esses consumidores e encontrar uma solução também junto com as companhias de distribuição elétrica aqui em São Paulo porque de fato foi uma questão muito séria que ocorreu porque é algo atípico, digamos assim, que não ocorria há anos, né, jamais houve esse número tão alto de pessoas afetadas. A gente fala de um número alto porque se referiu a 2 milhões e 100 consumidores, 2 milhões e 100 clientes da Enel e de mais distribuidoras de energia. Até o momento 76% dessa população foi ressarcida já, então já houve esse retorno na energia. A gente está falando aí de meio milhão de pessoas que ainda estão sem energia e as pessoas mais afetadas foram mais ou menos nas proximidades da zona oeste e na zona sul, né, entre bairros do Morumbi, também temos Vila Romana, entre outros, Butantã também que houve fortes reclamações. Eu estava aqui ouvindo o relato de vocês, a conversa de vocês e de fato teve também essa reclamação quanto à comunicação mas que a Enel está tentando distribuir de forma mais precisa tanto atendimento ao cliente, presencial como por telefone. A gente segue acompanhando aqui essas informações e quando a gente tiver mais atualizações sobre essa reunião e também a coletiva de imprensa a gente volta com mais detalhes. Luciana? Muito obrigada. Olha, em entrevista à CNN o diretor de mercado da Enel André Osvaldo dos Santos disse que o serviço estará 100% restabelecido até amanhã. Segundo ele a empresa triplicou o número de equipes nas ruas mas esse é um trabalho complexo. Vamos ouvir. Um trabalho bem complexo que a gente vem fazendo em toda a nossa área de concessão. As equipes estão avançando muito bem na rua a gente triplicou o número de equipes a gente tem mais ou menos em um período normal 600 pessoas trabalhando em emergência e nesse momento a gente está com 1.800 pessoas trabalhando na rua nesse cenário caótico que a gente viu que aconteceu na nossa área de concessão aqui em São Paulo. Quando a gente olha para o histórico pelo menos até olhando 30 anos para trás isso nunca tinha acontecido nessa magnitude. Então a gente está preparado para momentos de contingência para momentos de chuva forte mas dessa natureza nunca a gente tem equipes aqui pessoas que trabalham na empresa há 25 anos 30 anos ninguém nunca viu isso algo dessa forma desse tamanho. Agora já começa a conta como calcular o prejuízo além de alimentos alguns moradores também tiveram prejuízo com medicamentos só para citar um exemplo que precisam ficar na geladeira e por causa da falta de luz perderam a eficácia veja o relato dessa consumidora. Olha aqui são 5 frascos de novolina N que é a insulina humana e tem que ficar refrigerada então essas infelizmente vão para o lixo prejuízo de mais de 200 reais fora os alimentos que estavam na geladeira que eu já descartei. E os consumidores prejudicados então pela falta de energia tem direito a reparação de danos quem explica para a gente é advogada especializada em direito do consumidor Maria Inês Dolce vamos ver Olha o primeiro caminho é entrar em contato com a companhia de energia elétrica é informar a respeito do tipo de prejuízo que ele teve pela falta de energia descargas elétricas que puderam por exemplo trazer danos em equipamentos ou então existe a possibilidade também daquele dano material ele tem que ter ali toda tudo documentado por exemplo tirar fotos fazer vídeos para que ele seja compensado e também existe a possibilidade não só da compensação material mas também dos descontos na conta de luz então deve-se procurar a empresa de energia elétrica pleite aos ressarcimento que entenda ser devidos e o prazo é importante saber que a empresa ela tem que responder em até 90 dias então a solicitação de ressarcimento ela pode ser realizada por meio de atendimento telefônico pode ser por meio de internet agora o que não pode é a empresa não mostrar o caminho para o consumidor reclamar a empresa tem que disponibilizar principalmente nesse momento nós sabemos que tem muitas regiões ainda sem energia elétrica um canal para reclamação e um canal também para ser informado quando é que vai haver um retorno da energia elétrica vamos voltar a falar sobre segurança pública agora porque as forças armadas começaram hoje a reforçar a segurança em portos e aeroportos paulistas e cariocas a medida é uma tentativa de reprimir a atuação do crime organizado tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro e veio depois de uma crise de segurança na capital fluminense quem traz detalhes para a gente é a Rafaela Cascardo ao vivo oi Rafaela boa tarde até quando os militares devem ficar empenhados então nessa operação no Rio de Janeiro até maio do ano que vem viu Luciana boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Brasil meio-dia a Marinha do Brasil informou que começou então hoje essa operação especial atuando nos portos aqui da capital fluminense de Itaguaí na região metropolitana do Rio e de Santos em São Paulo com 1.900 militares além de embarcações viaturas blindadas e cães farejadores a operação que ocorre com base no decreto que foi assinado no dia 1º de novembro pelo presidente Lula vai ter também a colaboração as participações da Polícia Federal da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal que vão portanto atuar nos portos aeroportos nas estradas e nas fronteiras segundo a Marinha Luciana essa é uma operação diferente de qualquer outra já realizada por dois principais motivos porque essa operação tem um foco realmente especial no mar e no que ocorre nos portos e também por causa dessa integração com outras forças de segurança uma operação de garantia da lei da ordem como é o caso agora ocorre exclusivamente por determinação do presidente da república por tempo determinado e também em uma área estabelecida então isso ocorre principalmente quando é entendido ali que houve o esgotamento das forças tradicionais de segurança da polícia militar da polícia civil e principalmente quando há esse pedido de ajuda do governo estadual e aqui no Rio de Janeiro o governador do Rio Cláudio Castro depois de diversos episódios seguidos de violência episódios que chamaram muito a atenção no âmbito nacional e até internacional ele fez esse pedido não para que houvesse uma intervenção federal mas para que forças nacionais pudessem para que a força nacional pudesse então colaborar com a segurança aqui do Rio de Janeiro principalmente nesse contexto de fiscalização de operações em portos aeroportos e nas estradas federais no Rio a última operação do tipo ocorreu entre 2007 e 2018 juntamente com a intervenção federal e daqui a pouquinho a partir das 3 da tarde está marcada uma coletiva de imprensa com a marinha com esses outros órgãos aqui no comando do primeiro distrito naval para dar mais detalhes em relação a essa operação claro que a gente acompanha e ao longo da programação eu trago aqui mais detalhes em relação a isso Luciana muito obrigada Rafaela Cascardo falando do Rio de Janeiro a informação era essa o pedido do governador Cláudio Castro também e a gente acompanhou tudo isso sendo articulado muito rapidamente não é Jossara Soares depois da crise mais intensa de segurança pública lá no Rio de Janeiro mas também depois de muitas falas até de que poderia haver uma divisão do Ministério da Justiça em Ministério da Justiça e Segurança Pública mas a resposta veio muito rápida até eu imagino que para abafar essas pretensões de divisão do Ministério é isso Lu todo tem todo um componente político aí né você o governo federal vinha sendo muito criticado também por essa questão da segurança pública principalmente nesse sentido era uma das principais fontes de focos de críticas ao ministro Flávio Dino né que é o ministro da Justiça e cotado aí para ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a vaga do Supremo Tribunal Federal pois bem ninguém está querendo falar sobre divisão de Ministério da Justiça e Segurança Pública segundo o argumento ali nos bastidores do governo não é que a pasta ela já se dedica muito à segurança pública mas tem um outro ponto Lu que é importante quando anunciaram esse esse programa né essa ação de combate ao crime organizado para apoiar ali né ou Rio de Janeiro após esse apelo do governador Cláudio Castro você lembra que eles falaram o seguinte o governo federal não quer assumir a responsabilidade na segurança pública do Rio de Janeiro e o que que a gente tem entende disso de fato pela legislação brasileira a segurança pública cabe ao ao Estado isso é claro de todo modo tem uma 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 preocupação de que ao governo federal assumir muito a frente dessa situação a passe virar uma vitrine ali para de críticas né então houve todo um cuidado um esforço para que em todo momento o governo federal se colocasse como um apoiador um parceiro das polícias estaduais nesse combate ao crime organizado então nesse caso das forças armadas também é nesse sentido é quando o presidente Lula disse que não teria uma GLO mas acabou criando uma GLO para que houvesse essa atuação em portos em aeroportos mas sempre destacando é para apoiar as forças que já atuam nesses locais muito obrigada então Jussara Soares eu vou voltar agora a te trazer informações da guerra porque o secretário de Estado americano Antony Blinken se reuniu com autoridades da Turquia hoje discutiu esforços para intensificar a ajuda humanitária a Gaza Priscila Asbeck vai voltar com detalhes dessa história para a gente Priscila Oi Luciana boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham foi um final de semana intenso de viagens do secretário de Estado americano ele passou por Israel Jordânia Cisjordânia Chipre Iraque e termina então essa viagem com essas conversas com autoridades turcas na Turquia nessa conversa com o ministro de relações exteriores turco ele disse que não concordaram eles não concordaram em tudo mas que há pontos de vista em comum sobre algumas urgências que estão trabalhando juntos e vale falar que o secretário americano ele defendeu as pausas humanitárias que são uma proposta também do presidente americano Joe Biden a Turquia vinha retomando as relações diplomáticas com Israel a partir de agosto de 2022 mas nesse final de semana inclusive o presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou que cortará todo o contato com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu antes ele já tinha cancelado uma viagem a Israel lembrando que a Turquia tem uma população esmagadoramente muçulmana são 99% dos turcos são muçulmanos então existe um apoio muito grande à causa palestina o próprio Erdogan convocou uma manifestação a favor dos palestinos há algumas semanas então agora esse anúncio que aconteceu no sábado que estremece ainda mais as relações entre Turquia e Israel vale falar também que antes dessa passagem pela Turquia Antony Blinken fez uma passagem surpresa pelo Iraque essa visita não estava programada e ela acontece depois de uma ameaça feita pelas forças de mobilização popular que são um grupo formado por cerca de 40 milícias xiitas que tem ligação com o Irã e que tinham dito que Blinken que é filho de judeu não era bem-vindo na região ainda assim o secretário do Estado americano foi ao Iraque se reuniu com o primeiro-ministro iraquiano e respondeu a essas ameaças ele disse o seguinte que os ataques às forças dos Estados Unidos eram inaceitáveis e trariam represálias também enfatizou que os Estados Unidos não estavam procurando uma guerra mais ampla ou atacar o Irã mas que vai fazer o que for necessário para proteger o seu pessoal seja militar ou civil e também num raro anúncio dos militares americanos disseram que um submarino de mísseis chegou ao Oriente Médio numa mensagem clara e de alerta a esses ataques e ameaças que acontecem na região lembrando que foram registrados 40 ataques com drones na Síria e também no Iraque esses ataques foram reivindicados por essas milícias que são ligadas ao Irã foi depois disso então que os Estados Unidos deram essa resposta mostrando que há um temor muito grande que há uma tensão muito grande na região um temor de escalada do conflito volto com você Luciana Muito obrigada Priscila Iasbeck eu vou voltar a conversar então com o professor Vitélio Bustolin porque professor a Priscila deu aqui elementos muito importantes porque ao mesmo tempo que a gente vê Antony Blinken viajando pelo Oriente Médio tentando costurar não digo nem um apoio ou costurar a questão diplomática mas eu digo evitar que o conflito seja regional ao mesmo tempo que a gente diz isso a gente diz que os americanos estão mandando ali todos os elementos e aparatos para que haja uma proteção caso esse conflito se regionalize a gente pode fazer essa leitura Luciana sim desde o início os Estados Unidos enviaram primeiro um porta-aviões o Gerald Ford agora outro o Eisenhower mas os Estados Unidos já atuaram para prevenir uma expansão desse conflito quando os Oltis que é um grupo terrorista do Iêmen também apoiado pelo Irã lançou drone drones e mísseis contra Israel os Estados Unidos tem um destroyer ali no Mar Vermelho esse destroyer interceptou esses mísseis uma coisa que chama atenção desse movimento é que o Blinken pede pausas humanitárias Luciana que são coisas que o Brasil pediu naquela proposta de resolução apresentada na ONU no dia 16 de outubro e que os Estados Unidos vetaram que foi vetada pelos Estados Unidos e disseram que não tinha o artigo 51 da carta da ONU que é implícito o direito de defesa de autodefesa de Israel mas isso que os Estados Unidos pedem agora é exatamente o que o Brasil pediu naquela resolução é diferente as pausas humanitárias são diferentes de um cessar-fogo maior porque você pode fazer por exemplo pausas humanitárias só no sul enquanto entra assistência humanitária na faixa de Gaza continua havendo um cerco a cidade de Gaza pelas forças israelenses do norte então as pausas humanitárias são mais localizadas e são menores elas são uma espécie de cessar-fogo só que menores e é interessante também Luciana porque essa é a segunda vez que isso acontece na primeira vez quando o Biden foi para Israel ele negociou a entrada desses caminhões pela faixa de Gaza pelo portão de Rafai então ele fez isso com uma espécie de diplomacia presencial os Estados Unidos fazem isso contornando o conselho de segurança da ONU, Luciana e ganhando protagonismo ou tentando ganhar esse protagonismo como sempre professor Vitélio Brustolinho muito obrigada por me acompanhar aqui no Brasil Meio Dia foi um prazer até logo olha a seguir o Corpo de Bombeiros procura por um adolescente de 16 anos que desapareceu no mar da Praia de Ipanema na zona sul do Rio de Janeiro as buscas vêm em meio a essa ressaca essa imagem que você vê aí que atingiu a cidade te conto já Brasil Meio Dia de volta para te dizer que o Corpo de Bombeiros procura por um adolescente de 16 anos que desapareceu no mar na Praia de Ipanema na zona sul do Rio de Janeiro as buscas vêm em meio a ressaca que atingiu a cidade o prefeito Eduardo Paes inclusive publicou hoje um vídeo da situação na orla do Leblon nesta segunda-feira e pediu que os motoristas busquem caminhos alternativos porque você imagina como está o trânsito a área de lazer foi fechada para a limpeza da via que como você vê nas imagens ficou coberta de areia as imagens mostram o momento em que cariocas e turistas foram surpreendidos pelas fortes ondas que tomam toda a areia você vê aí na imagem avançam contra as mesas e as cadeiras que estavam postas na região inclusive algumas barraquinhas que costumam ficar naquela área muita gente foi pega de surpresa com essa onda enorme e potente os banhistas que estavam na faixa da areia no Leblon e em Ipanema ficaram é claro assustados tiveram que correr com os pertences e a gente atualiza se tiver novas informações aqui nessa edição sobre as buscas então desse adolescente de 16 anos que está ainda sumido a Polícia Federal investiga o vazamento de fotos da prova do Enem antes do encerramento do exame a Marina Demori tem mais informações para a gente ao vivo de Brasília Oi Marina boa tarde para você Oi Luciana boa tarde para você também boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente olha o ministro da educação Camilo Santana falou sobre esse assunto hoje de manhã aqui no Palácio do Planalto ele reafirmou que a Polícia Federal é quem está investigando esse caso disse também que ontem duas diligências foram feitas pelos agentes da Polícia Federal uma no estado do Pernambuco e outra aqui no Distrito Federal então a PF é quem está acompanhando de perto esse caso e apura então quem seriam quem serão quem foram aliás os responsáveis pelo vazamento das fotos das provas do Enem que foram aplicadas portanto ontem à tarde a gente lembra aqui as fotos do caderno de provas começaram a circular pelas redes sociais após o fechamento dos portões dos colégios dos locais de prova ou seja os alunos já estavam confinados os candidatos já estavam fazendo a avaliação quando essas fotos começaram a circular isso também aconteceu antes do final previsto da prova antes deles serem liberados das salas de aplicação podendo carregar esses cadernos então a suspeita é de que tenha tido um vazamento dessas informações a PF também trabalha com a suspeita de que algum candidato possa ter entrado na sala com o celular tirado as fotos e promovido então essa divulgação das imagens o presidente do INEP descartou também a possibilidade de que algum servidor público esteja envolvido nesse vazamento o caso portanto segue sendo investigado a gente lembra que os candidatos que entram com celulares na prova ou com outros objetos que são proibidos pelo edital acabam sendo desclassificados isso aconteceu com mais de 4 mil candidatos de acordo então com o INEP que é o responsável pela aplicação pela organização das provas e claro Luciana que agora o foco da Polícia Federal está também em identificar então quem seriam os responsáveis por esse vazamento que pode gerar um prejuízo claro a gente vai seguir acompanhando esse caso volto com você muito obrigada Marina a gente continua girando a nossa reportagem trazendo para vocês o que é mais importante então nessa segunda-feira te digo que o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas vai sugerir que as distribuidoras de energia indenizem os consumidores prejudicados pela falta de luz o pedido vai ser feito em uma reunião hoje à tarde com as concessionárias mas quem vai atualizar informações para a gente é a Suzana Buzanello ao vivo Suzana isso mesmo Luciana boa tarde para você novamente a todos que estão nos acompanhando a partir de agora atualizando então essas informações essa reunião com o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes e demais autoridades ao lado também das distribuidoras de energia vai ocorrer agora às 16 horas então daqui a pouco a gente vai estar lá também acompanhando para trazer todas essas informações atualizadas em tempo real aqui para vocês vale lembrar que foram 2 milhões e 100 consumidores afetados pela falta de energia por conta dos fortes vendos e chuvas que ocorreram na sexta-feira um prejuízo gigantesco aqui para São Paulo tanto capital quanto região metropolitana muitas pessoas inclusive Luciana ainda estão sem energia são cerca de 500 mil pessoas 500 mil clientes que estão sem energia elétrica desses 2 milhões e 100 e a gente está completando aí três dias após essas fortes chuvas todo esse caos instaurado aqui em São Paulo então foram cerca mais ou menos aí de 76% dessas casas edifícios já restabelecidos é importante ressaltar também que essas pessoas afetadas a gente não está falando apenas de casas prédios né condomínios como também mercados restaurantes bares porque eles fazem um investimento a longo prazo aí questões de semanas e isso pode ser perdido aí em questões de horas isso é a maior preocupação também né para esses investidores empresários que tem os seus comércios e podem ser afetados por conta dessa falta de energia né esse retorno que está demorando aí para ser finalizado e restabelecido 100% outro ponto importante são as farmácias que muitas vezes a gente pensa não está tranquilo né mas é realmente uma preocupação porque alguns medicamentos também são necessários ficarem em uma temperatura muito precisa temperatura ambiente às vezes pode danificar e acaba perdendo os medicamentos então essa é outra preocupação e a gente vem recebendo aí esses depoimentos que a preocupação é muito grande né então tudo isso foi afetado tanto na zona oeste quanto na zona sul e para que essas pessoas consigam ficar de uma forma mais tranquila no seu dia a dia eles também investiram acabaram investindo mais em geradores de energia que houve um aumento gigantesco para você ter uma ideia foi de 11 para 380 vendas aí em questões de horas né nas últimas horas e a gente tem também o diretor de mercado da Enel é o André Osvaldo dos Santos que disse que o serviço estará restabelecido 100% até amanhã vamos ouvir o bem complexo que a gente vem fazendo aí em toda a nossa área de concessão as equipes estão avançando muito bem aí na rua a gente triplicou o número de equipes a gente tem mais ou menos aí num período normal 600 pessoas trabalhando em emergência e nesse momento a gente está com 1.800 pessoas trabalhando na rua nesse cenário caótico aí que a gente está né que a gente viu que aconteceu aí na nossa área de concessão aqui em São Paulo quando a gente olha para o histórico pelo menos até olhando 30 anos para trás isso nunca tinha acontecido nessa magnitude né então a gente está preparado sim para momentos de contingência para momentos de chuva forte mas dessa natureza né nunca a gente tem equipes aqui pessoas que trabalham na empresa há 25 anos 30 anos ninguém nunca viu isso né algo dessa forma desse tamanho essa história está cheia de ineditismo como você viu aí a fala do representante da Enel inclusive na hora de calcular os prejuízos então a gente traz algumas ajudas consumidores prejudicados pela falta de energia tem direito a reparação de danos quem explica para a gente é a advogada especializada em direito do consumidor a Maria Inês Dolce vamos ver olha o primeiro caminho é entrar em contato com a companhia de energia elétrica é informar a respeito do tipo de prejuízo que ele teve pela falta de energia descargas elétricas que puderam por exemplo trazer danos em equipamentos ou então existe a possibilidade também daquele dano material ele tem que ter ali toda tudo documentado né por exemplo tirar fotos fazer vídeos né para que ele seja compensado e também existe a possibilidade não só da compensação material mas também dos descontos na conta de luz então deve-se procurar a empresa de energia elétrica pleite aos ressarcimentos que entenda ser devidos e o prazo é importante saber que a empresa ela tem que responder em até 90 dias então a solicitação de ressarcimento ela pode ser realizada por meio de atendimento telefônico pode ser por meio de internet né agora o que não pode é a empresa não mostrar o caminho para o consumidor reclamar a empresa tem que disponibilizar principalmente nesse momento nós sabemos que tem muitas regiões ainda sem energia elétrica um canal para reclamação e um canal também para ser informado quando é que vai haver um retorno da energia elétrica antes de encerrar o Brasil meio de uma informação importante para você o ex-presidente americano Donald Trump presta depoimento agora em um tribunal de Nova York em um caso bilionário de fraude sobre a prestação de contas de suas empresas o juiz alertou o advogado de Trump que ele para ele controlar seu cliente ou será removido do local quem vai contar essa história para a gente é a Mariana Janjá como o direto de Nova York ao vivo nada que surpreenda tanto assim a gente né Mário Pois é Lu o comportamento do Trump aquela coisa polêmica controversa ele falando ali no depoimento aproveitando para se defender e atacando o tribunal dizendo que se trata de um julgamento com motivações políticas tentando prejudicá-lo nas eleições do ano que vem depois de Trump então falar várias dessas coisas sair pela tangente em várias das respostas que ele deu ao juiz o juiz responsável pelo caso Arthur Angeron pediu então para que o advogado de Trump controlasse o cliente ou ele poderia ter que sair do tribunal e disse que se trata de um tribunal e não de um evento político Donald Trump então está prestando depoimento nesse caso no qual é julgado por ter tentado aumentar supervalorizar o seu patrimônio em vários milhões de dólares na verdade durante vários anos para conseguir negócios favoráveis a ele e ele pode ser condenado a pagar essa multa de 250 milhões de dólares mas o pior mesmo a pior consequência para Trump seria o que a Procuradoria Geral do Estado aqui de Nova York quer que é que ele seja proibido de fazer negócios aqui então que as empresas de Trump sejam proibidas na verdade de fazer negócios e isso é claro seria muito prejudicial a ele então é um caso na justiça civil mas é um caso que pode sim dar muitos problemas para Trump e ele agora prestando depoimento fala tenta se defender usa argumentos que ele já usou várias vezes dizendo que se trata de uma caça às bruxas de que o julgamento tem motivação política agora há pouco o tribunal saiu para uma pausa de 15 minutos um intervalo de 15 minutos e Trump disse mais uma vez que se trata de um julgamento muito injusto e que espera que o público esteja vendo vale lembrá-lo que o juiz desse caso já determinou que sim Trump teria mentido nesses documentos financeiros que ele apresentou para bancos para seguradoras para conseguir os negócios e agora o julgamento deve decidir sobre outras questões ali e quais as penas que Trump deve pagar Lu muito obrigada Mariana Janjá como olha tem mais notícia no bastidor CNN que começa já já depois do CNN mercado o Brasil Meio Dia termina aqui para você um ótimo começo de semana o Brasil Meio Dia